Abre Devine, Matheus Fernandes 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 Mas não pra você E eu sei que tu não esquece Meu desprezo merece Eu sei que ainda se importa Minha notificação te incomoda Quando tu quer dar uma sentadinha de mim Senta a dor em mim Tua boca diz que não, mas teu coração Diz que sim pra dar sentada em mim Senta a dor em mim Não tem orgulho que te faça sumir Quando tu quer dar uma sentadinha de mim Senta a dor em mim Tua boca diz que não, mas teu coração Diz que sim pra dar sentada em mim Senta a dor em mim Não tem orgulho que te faça sumir Pra dar uma sentadinha de mim Vai, tá, Dom Martins Com o toque do bico a ele Melzinho, vai, vai, bebê Olha, tá fácil demais de me esquecer Tá fácil demais de sair pros rolê Difícil demais de te entender Foi fácil pra mim, mas não pra você E eu sei que tu não esquece Meu desprezo merece Eu sei que ainda se importa Minha notificação te incomoda Quando tu quer dar uma sentadinha de mim Não tem orgulho que te faça sumir Pra dar uma sentadinha de mim Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior barco e pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Deixa eu, esse B.O. é nosso, papai Esse B.O. é do cachorrão, viu Segura, cachorrão Alô, Xandrão, né, Engenheiro do Recife Zé Silva, Lícia, Cadê Luzas e Alô, Xandrão Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior, pra pedir a pior bebida Em homenagem à pior pessoa Que pisou na minha vida Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu E hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Em nome de Master Drive Melhor pendrive do Brasil Alô, Alisson, meu Patrão Segura! 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 Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falece, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brilho ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já tá me escrito mais esperado Amor a vida inteira, eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brilho ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já tá me escrito mais esperado Amor a vida inteira, eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tá me escrito mais esperado Amor a vida inteira, eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já tá me sentindo mais esperado Tamo junto, meu nego Alô, é o verdade Que tal? Uh! Alô, Yuri do Paranhã, meu federal Esse é Felipe Eu tava em casa Pensando em você O som da balada que você ouviu Era só da TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada dizendo que recolheu Eu tava em casa Eu tava dormindo Vai me dando mais Eu fiz o que acredito Eu tenho bota 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 Eu tava na pota Eu fiz o que acredito Vai me dando mais Eu fiz o que acredito Eu tenho bota É nem o 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 bota Eu tenho bota Black CD Guarda, não tava na pôs raj Math Guldu, tava na pôs女oba e disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu enxugue a traders Eu tenho um bar de mar, eu tenho um bar de mar, eu tenho um milho Parando das Primas, Maninho Otos, Acerado Arleitão, Assis.com, Andrade Damos Tanta coisa pra acontecer de novo, acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás, e pra mim tanto, vale pra mim tanto, faz tanto, faz tanto, faz mais Por volta curte o baile no mundo, ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço, vem jogando e vai sarrando em mim gostoso, dostoso Por volta curte o baile no mundo, ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço, vem jogando e vai sarrando em mim gostoso, dostoso Ibaracho que é dançando, jogando bunda pra mim Whisky, Red Bull no copo, o coração tá igual gelin E o Paypal cuspindo dólar no bolso do DJ Win Vem sua safadinha jogando pra MC Renzi Por volta curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho dojo Me interessa quando o rabo é faz o moço Vem jogando e pensa, ela nem me engostou Vem, vem jogando e pensa, ela nem me engostou Vem, vem jogando e pensa, ela nem me engostou Sou tostoso Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz, e pra mim tanto faz Tanto faz, tanto faz, vem Por volta curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho dojo Me interessa quando o rabo é faz o moço Vem jogando e pensa, ela nem me engostou Sou tostoso Por volta curte o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho dojo Me interessa quando o rabo é faz o moço Vem jogando e pensa, ela nem me engostou Sou tostoso Vem jogando e pensa, ela nem me engostou Vem, vem jogando e pensa, ela nem me engostou Vem, vem jogando e pensa, ela nem me engostou Olha que eu sou assim, eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Olha que eu não quero ouro e prata, ou mais o meu maior tesouro que eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar, o coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar, como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender É que eu só sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo, baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome E você faz, vou merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada é meu, é todo seu Avisa pro próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome e você faz Vou merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica, cê vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu, que nada é meu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu, que nada é meu É todo seu Imagina nós dois lá na roça juntinho, bebê Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Toma coração, vá por vácuo, vácuo, você vai ficar jorna do que nós sabe fazer Toma coração, vá pro papo Você vai te caixonar Com o que nós vamos fazer É a boiadeira, é isso, irmão? É a boiadeira, é isso, irmão? Assim, assim Se não é que nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar com o lado Mas tem ninguém no meu quarto Você não vai esquecer Toma coração, vá pro papo Você vai te caixonar No que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro papo Você vai te caixonar No que nós sabemos fazer Tô lá em casa comigo Eu quero você Oh, lá na roça do mim Roça do bebê Toma coração, vá pro papo Você vai te caixonar No que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro papo Você vai te caixonar No que nós sabemos fazer Toma coração, vá pro papo Você vai te caixonar No que nós sabemos fazer Toma coração, vá pro papo Você vai ficar chonada na boiadeira, bebê É a boiadeira Felipe Moreno Você vai ficar chonada, você não, bebê Bom demais Valora Castela Obrigado É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de ver Foi beijando minha boca, com a mão pra me acolocar Essa vez que provoca, puta que é capuça Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, dá pra me pede, não para não, meu bem Vem sentando, Deus teus me preocupar Vem jogando, eu lá te tornei Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, dá pra me pede, não para não, meu bem Vem sentando, Deus teus me preocupar Vem jogando, eu lá te tornei Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, dá pra me pede, não para não, meu bem Vem sentando, Deus teus me preocupar Vem jogando, eu lá te tornei Que sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de ver Foi beijando minha boca, com a mão pra me acolocar Essa bebê provoca, puta que é capuça Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, dá pra me pede, não para não, meu bem Vem sentando, Deus teus me preocupar Vem jogando, eu lá te tornei Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, dá pra me pede, não para não, meu bem Vem sentando, Deus teus me preocupar Vem jogando, eu lá te tornei Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, dá pra me pede, não para não, meu bem Vem sentando, Deus teus me preocupar Vem, dá pra me pede, não para não, meu bem Vem, dá pra me pede, não para não, meu bem Vem o amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, uma rua em completo Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que dona, que toma, toma de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, tá apenas assim Agora o nosso povo, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo, a filha boiadeira Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, ontem você na mente A sua camisade, a sua camisade, na minha camisade Os meus amigos perguntam que fiz, que levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô Meu tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso povo, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo, a filha boiadeira Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser a vida inteira Gustavo Remis, oficial Feliz smellsig, oficial Podia ser amor mesmo, não ser a vida inteira Cala Música Cala Música Vai labia Safadão pronto, preparado, que aí Daquele jeito Com covardia minha te ligar Inocência é só a me atender Sabendo que eu não vou lutar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Lua boiadeira, lua boiadeira Vem pra cá, né que será Cova de a minha tia, cá Inocência sua, minha também Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil desquecer Mais força do que eu sei bater Seria mais fácil me evitar Mais força de se enganar Seria mais fácil desquecer Mais força do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais força de se enganar Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem É que o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném É que o Guanabara e vem É que o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também É que o Guanabara e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem 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 Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre saia, seja o que Deus quiser, hoje é só teu momento, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança, amanteiro, brilho, é o nosso amor Sem visitar, é tudo que a gente quer, pode contar comigo, tô que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas, que é a boca a vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Gustavo Remix, oficial Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Sempre saia, seja o que Deus quiser, hoje é só teu momento, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança, amanteiro, brilho, é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo, tô que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas, que é a boca a vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Gustavo Remix, oficial Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido I te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincelde, acho afrocaram das Bota o vermelho pros p Customer cheirão As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincelde, acho afrocaram das Bota o vermelho pros marketing cheirão Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos pinho não aguenta com essa sentada Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos pinho não aguenta com essa sentada Querange tudo isso? Queja meu beijo Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fidelaxe é pra caramba, batom vermelho com os filhos não cheia As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fidelaxe é pra caramba, batom vermelho com os filhos não cheia Quero ver te ser, quero ver te ser Melody Nós sou embaçada, na galopada Sem se calma louco com a nossa jogada, a gente não para Nós sou embaçada, na galopada Sem se calma louco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Transcrição e Legendas Pedro Negri